... no 77... ... e vamos... ... é do Paraná! Sim, dever cumprido, treinamento o ano inteiro para essa competição e teve alguns empecilhos, algumas lesões durante o ano mas cheguei bem, estava 100% para essa prova e gostei muito do resultado. Então, eu saí do mar 20 segundos atrás dela daí na primeira rotatória da bicicleta eu caí caiu corrente, tive que parar, arrumar corrente tanto que eu estou com dor no cotovelo agora por causa que eu caí, apoiou o braço, né? mas aí eu consegui... nisso ela abriu um minuto de mim, na bicicleta mas eu consegui recuperar um pouco do tempo na transição eu peguei ela e bem no comecinho, nos primeiros 100 metros eu já passei ela na corrida e daí na corrida eu liderei eu consegui fazer o que era o meu objetivo para a prova que era fazer uma boa natação sair junto com o primeiro pelotão tentar pegar ela na corrida na corrida não, na bicicleta e liderar na corrida Legal! Está fazendo a diferença o projeto para você? Muita diferença, os treinos principalmente e sempre ter foco, né? que é o que a gente tem bastante dentro do projeto Obrigado! Wow! Uhuuu! Obrigado.